Referência nacional em pesquisas na área da saúde, a Fundação Oswaldo Cruz é uma das seis instituições que cadastraram equipamentos no site labcompartilhados.sect.ba.gov.br No portal lançado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, os pesquisadores podem consultar equipamentos úteis para o desenvolvimento de projetos científicos. São aparelhos normalmente de grande porte, caros, e não se justifica que cada instituição invista nesses equipamentos. Então, na medida em que a SECT promove esse portal em que a gente pode ver os equipamentos disponíveis, isso também nos permitirá, como instituições da Bahia, planejar melhor as aquisições no futuro. Por enquanto, 51 aparelhos como impressoras 3D e microscópios eletrônicos já estão cadastrados. Além de fotos, os interessados podem obter informações sobre cada produto e o contato do responsável. A UESC, Universidade Estadual Santa Cruz, é uma das instituições parceiras. Isso dá uma visibilidade para as instituições, para o que elas estão fazendo, para o que elas são capazes de fazer. Você tem indústrias, empresas que precisam fazer análises, que precisam validar seus projetos, que não sabem que perto delas existe uma instituição que tem uma infraestrutura que pode ajudar. Então, essa maior interação entre os setores da sociedade, tanto o governo quanto empresas, utilizando a infraestrutura de pesquisa da universidade também como apoio para suas ações, isso é importante que a gente faça cada vez mais no Brasil. Cada instituição é responsável por definir as condições de utilização dos equipamentos. Pode ser permuta, aluguel ou até mesmo empréstimo. O ambiente virtual é aberto para consulta e instituições interessadas podem cadastrar equipamentos científicos. Nós encorajamos todos a fazer isso e para isso basta entrar em contato com a Secretaria por meio do endereço de e-mail que é encontrado no próprio site e nós vamos auxiliar no processo do cadastramento.